Uma escultura de abanete no México Vamos ver qual é a alternativa certa Quem acha que é a 1? Quem acha que é a 2? Quem acha que é a 3? Tem gente que jogou e não acha nada A alternativa certa é a alternativa de número 1 Não existe Futebol de peixe e balão de apó Não dá que não duvido nada Vamos lá Partindo para a próxima Perguntei Número 3 Perguntamos que tipo de massa é usado para fazer profiteroles Alternativa número 1 Massa folhada Número 2 Massa chur Número 3 Massa filo Quem acha que é massa folhada dá um gritinho Massa chur no gritão Massa filo E a resposta certa é Alternativa de número 2 Massa chur no gritão Quem acertou dá um gritinho Agora quem errou dá um gritão Vamos lá Perguntinha de número 4 na tela Perguntamos em uma cozinha profissional Para que servem os quadros branco, marrom e amarelo Alternativa número 1 Padaria latinos e legumes Carne cozida Essa é a ordem Peixe cru Carne cozida Frutas e saladas Número 2 Com o número 3 Frutas, saladas, carne crua Padaria e latinos A resposta certa é Número 1, 2 ou 3? A resposta certa é Número 1 Padaria, latinos, legumes E carne cozida Olha só Já estou quase Uma chefe de cozinha Vamos lá Próxima perguntinha Perguntinha de número 5 Atenção Perguntamos em que ano A raiva Conduziu O primeiro Quechup de tomate Alternativa número 1 1.876 Alternativa número 2 1.903 Ou alternativa número 3 1.957 Quem acha que é a 1 Dá um gritinho 2, um gritão Quem acha que é a 3 Acertou Quem colocou Número 1 1 1.876 É a resposta certa Muito bem Vamos lá Próxima perguntinha Perguntinha De número 6 Lembrando aqui os 3 Quer acertar mais pontos Vem pra cá Pra nossa segunda parte Caso de empate A gente faz um sorveio Aqui mesmo Vamos lá Perguntinha de número 6 Na tela Perguntamos O que significa Branquear os legumes Alternativa número 1 Limpar os Envolvendo Todo inglês Número 2 Número 2 Cozinhar os brevemente Em água fervente Depois colocar em uma bacia Com gelo Ou número 3 Adicionar leite a eles Quem acha que é a 1 Dá um gritinho Número 2 2 Como cresce Como cresce Como cresce Alternativa número 1 Em árvores altas Em árvores altas Número 2 Na terra Com folhas Para o lado de fora Número 3 Em plantas baixas Quem acha que é a 1 Dá um gritão Número 2 Gritinho Número 3 Só grita E a resposta certa É número 3 Tá fácil Tá fácil Cruzeirista Que viaja sempre Vamos Atenção Atenção Perguntinha Na tela Perguntinha De número 8 Perguntamos A qual temperatura O freezer deve estar Atenção A qual temperatura O freezer deve estar Alternativa Número 1 Zero grau Alternativa número 2 Menos 18 graus Alternativa número 3 Menos 5 graus Quem acha que é a 1 Dá um gritinho Número 2 Um gritão Número 3 Só grita Alternativa certa É Alternativa De número 2 Menos 18 Viu Acertou Olhou pro lado E a dancinha Vamos lá Atenção Para a próxima Perguntinha De número 9 Essa é a nossa Competição Masterchef MSC MSC Vamos lá Com a parceria Rock Um gritinho Quem acha que é o número 1 Quem acha que é o número 2 Dá um gritão Quem acha que é o número 3 Só dá um grito Só A resposta certa é Alternativa Alternativa de número 3 Queijou Ai, 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 ai Como estão os computadores aí, meninos? Vamos então para a nossa última, última pergunta Última perguntinha É o seguinte O que é o prato espanhol Gaspacho Gaspacho Camarões ao ano servido Em uma chapa escaldante Número 1 Uma sobremesa de creme cozido Número 2 Pra gente Esse creme cozido aí Quase um Doce Um doce de leite, né? Jogou leite moça e virou doce de leite Não, tô brincando Uma sopa feita com legumes cruz E servido gelado Alternativa Número 1 2 Ou 3 1 2 Ou 3 Alternativa Goeta Número 3 Muito bem Olha só Uma delícia Sopa gelada Com legumes cruz Muito bom Vamos lá Na animação Quem ganhou sozinho